Will, antes da gente começar, cara, obrigado demais por aceitar esse convite, cara. O Marco, ele tava suando, fazia dois dias já, só de saber que ia falar contigo. Dois dias? Faz quase uma semana, cara. Pô, obrigado a vocês. Você falou assim, cara, o Will aceitou gravar, eu falei, nossa, meu Deus do céu, o que que eu vou falar com ele? Eu não tô preparado. O que que eu uso, né? Que isso, que absurdo. O que que eu vou vestir? Pô, pô, eu vi que quando você foi gravar com o Bate-Papo Ilustrado, o pessoal foi de terno, assim, pra te receber. Todo mundo foi de terno, que absurdo, cara. Eles são foda, né? Achei muito engraçado. Não, mas legal demais. Pô, obrigado pelo convite aí, eu não faço muito essas conversas aí de podcast, essas paradas assim, então é bacana, é bacana, eu acho legal. É bem raro. Na verdade, nem a gente, a gente começou faz pouquíssimo tempo, assim, então a gente tá aprendendo também, sabe? Mas é muito gostoso, cara, poder conversar sobre arte e sobre a vida dos artistas, né? Tipo... A vida, o universo e tudo mais. A gente não tem muita pauta. A gente vai só trocando ideia mesmo, que deixa mais sincera a conversa, sabe? Legal demais, demais. Conversa demais, entendeu? Não, com certeza, cara. Cara, eu acho, hoje em dia, assim, quando eu só tô trabalhando, eu nem escuto música mais, assim, minha fonte de conteúdo é podcast, assim, eu tenho ouvido bastante, assim, o tempo todo. Ah, que legal. Então, bacana, bacana poder participar aí com vocês. É show. Que coisa linda. Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o Will Mouray. Fala de novo, eu não tô acreditando. Quem que tá aí? Mibilisca. Will Mouray, grande Will. Will, eu preciso te confessar uma coisa, antes de começar qualquer coisa. Eu acho que eu já te disse isso, mas tem três cartas de Magic no meu baralho, que você que ilustrou. Ah, é? Quais são? Cara, eu tô com aquele azul e branco, 2 barra 2, que ele dá mais um, mais um, cada vez que ele recebe uma aura, sabe? Aham. Esqueci o nome dele. E eu tô com aquela que também, quando entra, pega permanente pra ela, que é um qualquer e dois brancos. E o terceiro eu não lembro, que faz tanto tempo que eu não jogo o Magic. Mas ele me mostrou. Muito técnico. Muito técnico, pra mim também não lembro. Ué. Muito papo de jogador, né, cara? Muito, é, muito, demais. E pega dois brancos. Cara, mas quando eu fui na casa do Henrique, ele me mostrou, assim, falou, cara, olha essa carta. O Will que ilustrou. Legal. É, cara. Bom, gente, Will Mouray tá aqui com a gente, esse ilustrador fantástico. Trabalhou muito com, né, Wizards of the Cold, fazendo Magic the Gathering. Já, nossa, já fez tanta ilustração pra tanto lugar, tanta coisa linda. Vocês podem ver o portfólio dele depois, ele vai deixar o link. E atualmente, está na Blizzard. Meu Deus. Né, Will? É. Que coisa linda, cara. Só na Blizzard. Só isso, né? Caramba, cara. E também é um ótimo skatista, pelo que eu ouvi dizer. Sim. Eu tento, eu tento. Você tenta. É toda semana, cheio de hematoma na perna, mas beleza. Tamo aí. Você ainda pratica, cara? Você ainda sai por aí, assim? A gente, tem um grupo aqui na Blizzard que a gente anda de vez em quando na hora do almoço ou no final do dia. A gente tá sempre, sempre dando uns pulos aqui no backyard aqui do escritório. É legal. Caramba, é tipo Blizzard off-road, assim. É, a galera anda bem aqui, cara. Tem uns moleque que manda bem demais. Caraca, velho. O pessoal usa a estátua lá da frente da Blizzard do Orc lá como... Como o pai, né? É. Ó, a gente pensou isso uma vez. Pô, vamos gravar na frente do Orc mandando um flip, assim, saca? A gente vai fazer isso em algum momento, assim, cara. Boa ostentação, hein, Will? Não sei. Não sei se o segurança vai mandar a gente embora, sei lá. Mas eu trabalho aqui, moço. Eu trabalho aqui, pelo amor de Deus. Vou tentar um dia, hein? Seria legal. Caramba, cara. Nossa, que bacana. E assim, falando de skate, eu acho interessante isso, cara. Porque, não sei, eu, por exemplo, quando eu tava fazendo arte, eu tava tão focado naquilo que eu meio que me desconectei de todo o resto, assim, sabe? E eu acho interessante você manter esse hábito do skate, por exemplo. Há quanto tempo que você anda de skate? Ah, eu comecei quando eu era bem moleque, né? Acho que eu tinha uns 15 anos. É, acho que foi 15, 14 anos, né? Andei durante um bom tempo, assim, na cidade de onde eu venho, né? Eu cresci em Arujá, interior de São Paulo. Arujá. Isso. Andei muito lá, né? Aí, depois eu parei quando eu comecei a trabalhar. Aí, foquei muito no trabalho e tal. Parei por um tempo e voltei agora, assim, mais ou menos. Desde que, agora que eu comecei a trabalhar aqui, encontrei um pessoal que curtia andar também, a gente começou a conversar. Falei, ah, vamos comprar um skate e vamos voltar a andar. Putz. E é legal. É, ótimo. Começou inspirado pelo Tony Hawk pro Skater 2 e voltou por causa da Blizzard, olha aí. É, é isso aí. Aliás, vai sair um documentário, né? Do desenvolvimento lá da... Quando a Neversoft tava desenvolvendo o Tony Hawk 1. Eles vão fazer um documentário agora, né? Nossa, sério, cara? Acho que eles tão tentando financiar, acho que no Indiegogo ou Kickstarter, alguma coisa assim. Vai ser, puta, vai ser demais, cara. Nossa, eu sou muito fã do 2, né? Do Tony Hawk pro Skater 2. Jogaço. Jogaço. Um dos melhores, assim, cara. Eu até comprei o... Tentaram fazer um remake. É, nossa, trilha sonora, cara. Trilha sonora, perfeito. Trilha sonora demais. Vai ser a trilha sonora desse podcast, cara. Nossa, imagina o que é essa? Demais. Aí sim. Bota um Goldfinger aí e já era. Sim. Nossa, Goldfinger. Sonzeiro. Demais. Caramba. Ô, Marco, você andava de skate também, não andava, não? Você pagava um... Cara, eu andava e eu comecei inspirado pelo Tony Hawk também. Olha aí. Mas eu não voltei a andar depois, assim. Mesma história, só que eu andava muito mal, sabe? Eu tentava muito e falhava miseravelmente, assim. Eu andei por uns três anos e desisti. Aí eu fiquei só na bicicleta mesmo e já era, assim. Eu tenho uma história triste com skate. É que eu era meio que piá de prédio, assim, sabe? Durante uns dois, três anos. E aí o que aconteceu é que eu pedi um skate. Pô, skate, tá ótimo. Eu tinha uns 13 anos, né? Eu quero skate. Skate, talvez um pouco pelo Tony Hawk também. Só que eu ganhei aquele skate que tinha rodinha ruim quando passa em calçada. É bilha, né? Roda de bilha. Isso. E meus amigos tinham as rodinhas de gel. O esquema era ter rodinha de gel, né? E eu não tinha a porra da rodinha de gel. Então, todo mundo saía, tipo, smooth, assim, né? Uau! E eu ficava... Parecia que eu tava em cima de uma gritadeira. Nossa, aquele skate tubarão de plástico, né, cara? Vocês lembram disso? Porra! Nossa, era muito ruim. Uma roda de pilha, né? Barulhenta. É, então... Super... Super wide, né? Roda de sabão. Mas eu devo dizer que skate de dedo eu manjava. Só que eu... Porra! Nossa, cara! Cara, eu era viciado nessa parada, cara. Sério, meu? Skate de dedo... Era... Era... Era foda, cara. Mas isso, assim, eu tinha na minha mesa do escritório e... E sempre que, sei lá, ia salvar ou algum arquivo ou demorava muito, eu ficava pá, 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 batendo aquele negócio na mesa, né? E ela enchendo o saco da flora. Bom, eu tenho um no meu painel aqui na frente do computador, até hoje, cara. Sério? Eu tenho aqui, ó. Eu tô olhando pra ele. Eu tinha um no escritório também, no outro trabalho que... Na época que eu trabalhava no IG também. Eu tinha um aí, um dia eu cheguei no escritório. Falei, caramba, cadê meu skateinho? Quando eu olhei, os caras tinham colado no teto, assim, com um monte de durex, assim, pra eu não brincar também. Nossa! Eu sempre aguentava o som daquilo. Falei, porra... Que boa mensagem, né? Pra parar, né? Bem discreto, assim, né? Tipo, bem sutil, né? Falei, não, legal, tá bom. Mas eu... Na verdade, eu não era tão bom, assim. Eu gostava de acreditar que eu era bom, né? Pelo menos minha mãe falava que eu era ótimo, né? Eu acho que já é alguma coisa, né? E aí, o que eu fazia, quando eu queria pular com o skating de dedo, eu levemente segurava com o dedão embaixo, assim, pra não entender. Ah, isso é roubado, não. Isso é roubado, cara. Pode roubar, não. Tem que mandar um negócio direito, pô. Isso é... Pode roubar. Eu lembro que a Eliana, no quadro da Eliana, que eu acho que ela tinha na SBT, ela tinha o campeonato do skating de dedo, cara. É mesmo? Fazia um ralph gigante, cara. Maior que, sei lá... Duas mesas de cenuca junto, assim, era o tamanho dela. Os ralph customizados, né? Que os caras produziam pra poder fazer campeonatinho, cara. Olha isso. Você já tava um grande assistindo a Eliana, hein, meu? Isso aí não faz tanto tempo, não, hein, cara? Não faz sim. Não, claro que não. Claro que não. Não, não. Não, não. Que isso. Eu tava na faculdade, mas tava tudo bem, tá? Pô, eu tava na faculdade assistindo uma Eliana lá, meu. Não me julga, tá? Eu tenho o boneco do Melocotão aqui no sofá, mas... Ai, que cópiga! Cara, que medo que vocês lembram do nome do boneco da Eliana, cara. Melocotão! Melocotão! Que absurdo. Me tirou tantas vezes de conversa com ele todos os dias. Ele responde. Esquizofrenia no máximo, né? Ai, que ódio. A gente tava até conversando um pouco antes do podcast, né? Sobre que finalmente, assim, você sente que agora você tem tempo livre, né? Sim, sim. E eu achei isso fantástico, cara. E qual que é a sensação? E de quanto tempo você sentia que não tinha esse tempo livre? Ah, cara, eu acho que... Não sei, assim... Não sei se foi um pouco forçado, né? Pelas condições, né? Eu chego lá, conto pra vocês os detalhes. Mas eu acho que, assim, a vida inteira eu sempre fui muito... Super focado, assim, saca? De, tipo, tá no trabalho... Fazendo dinheiro o suficiente pra, pra, you know, pagar as contas, né? Tudo. Sim, sim. E ao mesmo tempo desenvolver as habilidades, ter aquele desafio, saca? Não... Ter um pouco de tudo, né? Então você tá fazendo uma parada que você gosta, você tá se desafiando tecnicamente e ao mesmo tempo ganhando dinheiro também pra você viver uma vida tranquila. Então eu acho que durante muito tempo, assim, eu não tinha um trabalho que me oferecia todas essas vertentes ao mesmo tempo, saca? Então, sei lá, quando eu tava trabalhando em um projeto, eu percebia que às vezes o projeto dava um dinheiro bom, mas era um negócio chato. Aí às vezes eu tentava colocar alguma outra coisa que talvez não desse tanto dinheiro, mas que fosse bacana de se fazer, entendeu? Então eu ia... Eu sempre fui meio que... Que... Tentando balancear essas coisas, né? E isso teve um custo muito alto, que é, assim, você trabalhar em dois, três projetos ao mesmo tempo, né? Então é... Então eu acho que durante boa parte, assim, da minha jornada profissional foi desse jeito. E eu acho que eu senti que agora, assim, a Blizzard meio que oferece um pouco de tudo, né? Ah, que ótimo. Nem todos os projetos que eu faço aqui são extremamente fantásticos, mas a maioria são super desafiadores, assim, são bem bacanas. Os profissionais que trabalham aqui, assim, pra todo lado que você olha, todo mundo é muito foda, assim, saca? Todo mundo é muito absurdamente bom no que faz, então é um negócio que inspira muito, assim, né? Então é... Imagino. Então eu acho que agora foi uma primeira vez, assim, na minha carreira que eu falei, porra, legal, cara, não preciso de outra coisa, não preciso de outro trabalho pra chegar em casa e me desafiar em alguma outra vertente, assim. Então eu aproveitei e tomar conta de outras coisas, assim, sabe? De, tipo, porra, passar mais tempo com a Flora, né? Com a minha esposa, aprender a cozinhar e cuidar da saúde, entendeu? Então se exercitar, comer bem, ir pra academia, todas essas coisas. Então eu acho que é uma sensação muito bacana. Tem qualidade de vida, né, cara? É uma puta qualidade de vida, assim. Então eu acho que é legal. Nossa, com certeza. Eu tenho uma pergunta, já que você tá falando de qualidade de vida, você acha que depois que você começou a se exercitar, a fazer esse tipo de coisa, isso influenciou na qualidade do seu trabalho? Cara, de uma certa forma, sim, né? Mas não diretamente, assim, sabe? De, tipo, nossa, tô fazendo umas musculação aqui e meu desenho ficou muito melhor por causa disso, entendeu? Não. Entendeu? Não. Não diretamente, né? Mas, assim, acho que o que ajuda é, assim, é... Você tem mais energia durante o dia, né? Então você consegue, de uma certa forma, você consegue coordenar melhor, assim, as coisas que você tem pra fazer e, consequentemente, você vai fazer com mais qualidade, né? Então, uma rotina que eu tenho agora, eu e a Flora, a gente acorda... A Flora sempre foi de acordar super cedo, assim, né? Ela... Seis horas da manhã ela tava de pé e eu sempre fui muito de acordar super tarde e tarde pra cama. Então, acho que uma coisa bacana é que agora eu também tô acordando muito cedo. A gente acorda, sei lá, sete horas da manhã, a gente vai pra academia, primeira coisa. Olha aí! É, cara, e é incrível, assim, durante o dia faz uma diferença brutal, assim, quando eu chego às nove e meia no escritório, você já tá acordadaço, já umas duas horas, assim, você já... Se o dia já começou, né? O dia já começou, já tá tomando um café bacana e tal, então faz uma puta diferença, assim, eu não tomo mais café, não preciso mais de café pra ficar acordado, então também é uma coisa bacana, porque quando chega de noite você dorme super bem, entendeu? Você não fica tomando café o dia inteiro, aquilo também impacta na qualidade do sono, então, tipo, faz uma diferença, assim, assim, você tem mais energia, você tem um... Parece que o cérebro tá funcionando melhor durante as tarefas que você tem que fazer, você foca mais, consequentemente, você tem mais... Como que eu posso dizer? Mais disposição pra fazer as coisas de uma maneira mais bacana, mais tranquila, assim. Ah, que legal. Eu tava lendo um livro do Sam Carpenter, chamado Work The System, e lá ele fala sobre os ciclos naturais do corpo, né? Porque, assim, existem momentos do seu dia que, de fato, você tá com a bateria mais cheia, né? E conforme vai passando o tempo, a sua bateria pode estar mais fraca. Ele mesmo fala, olha, eu acordo de manhã, eu tô elétrico, eu acordo pulando, vou lá, faço o que eu tenho que fazer, deu duas da tarde, fião, não conta comigo, né? Porque ele tá naquela siesta, né? Ele acabou de almoçar, ele tá com os níveis de energia super baixos, e ele aborda isso de uma maneira muito interessante, porque ele fala, cara, este é o meu corpo, eu sou um ser humano, este é o limite do meu corpo, eu não vou ficar me culpando por isso, sabe? Sim. Aí, o que ele faz? Ele otimiza o tempo dele, quando ele tá bem, e eu lembrei disso, porque você falou do esquema do café, e ele diz que o café, ele gera um pico de energia artificial, né? Sim. Então, se você toma muito café, muito mesmo, você começa a misturar os ciclos naturais com artificiais, então você... Sim. Você meio que se sabota, sabe? De certa maneira. Não, com certeza. Meu ciclo tá ferrado, cara. Então, o que eu tento fazer também, assim, é, dentro dessa rotina que eu tenho seguido já faz um tempo, você consegue perceber as horas do dia que o seu cérebro tá mais bacanão, assim, sabe? Tipo, a hora que ele funciona melhor. Então, o que eu tento fazer, assim, é, sei lá, logo que eu chego no escritório, na parte da manhã, antes do almoço, é uma hora bacana pra mim, e depois, quase no, 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 é, um pouquinho, um pouquinho no meio da tarde, assim, umas duas, três horas, também o cérebro tá funcionando bacana. Então, o que que eu faço? Quando eu chego no escritório, eu não fico perdendo tempo com tarefinha, tipo, e-mail, é, sei lá, salvando arquivo, preparando arquivo, sabe? Essas coisas que são, são mais mecânicos e não tão intelectuais, assim, sabe? Sim, sim, sim. Então, na parte que, que eu chego no escritório, eu já, eu nem, nem abro e-mail, nem abro nada, eu já abro as tarefas mais, mais criativas, mais intelectuais, tipo, fazer um concept, resolver um, uma composição, alguma coisa que é, que demanda muito, eu já faço de uma vez, entendeu? Então, eu já vou direto pra essas tarefas, e aí, quando eu vejo que o cérebro tá desgastando, ele tá ficando mais, mais, mais cansado, o desempenho já não tá tão bacana, eu já pego as tarefas, salvar, um monte de JPEG, exportar, responder e-mail, essas coisas. Então, é meio que alocar, assim, a qualidade do seu cérebro pras horas que você se conhece, que você vai funcionar melhor. melhor, e, e quando tem que fazer hora extra, assim, é tipo, sei lá, trabalhar duas horas a mais, ou vir final de semana, também, eu deixo todas as tarefas mecânicas pro final de semana, assim, pra você não, não se, não se desgastar muito, sabe? Tipo, sei lá, você tem que ficar, às vezes, mais tarde, às oito horas da noite, você tem que ir lá e resolver uma composição super complexa, que precisa de muita criatividade, também não dá certo. Que abordagem fantástica, porque, assim, o que eu sinto, assim, eu digo isso por mim mesmo, tá? A carapuça vai servir aqui muito bem. Assim, eu forço o goelo abaixo as coisas a serem feitas independente do horário, muitas vezes, né? Isso nem sempre é saudável, quase nunca é saudável, né? Ah, o problema, você pode resolver, sabe? Não quer dizer que você não vai achar uma solução, mas é a questão de eficiência, assim, sabe? Se você tá bem, às vezes, você resolve um negócio em 30 minutos e ele tá super bom, assim, agora você tá cansado, você fica lá patinando e depois você fica frustrado e isso impacta também na sua autoestima, então é uma questão de desconhecer, assim, e ver que horas que o teu corpo funciona melhor e tal. Eu não sei, sempre foi assim? Você sempre teve essa noção de como distribuir seu tempo com inteligência? Não, não, cara, isso é bem recente, assim, é uma coisa que eu tenho descoberto, assim, eu acho que o fato de eu ter mais tempo de cuidar de outras vertentes, assim, da vida, não só do trabalho, eu acho que tem ajudado muito a prestar atenção nessas outras coisas também, entendeu? Então você ter uma abordagem mais zen. Política, de repente? É, é exatamente isso. Nem sempre foi assim. Imagino, cara, nossa, que interessante você falar isso. Porque eu sinto que muitas vezes a gente tá focado em trabalhar, mas em nenhum momento a gente para pra refletir sobre o que a gente tá fazendo de verdade. Ah, com certeza. Sabe? No sentido de que porque a gente tá no automático, cara, eu tenho que fazer ilustração, tá, eu tenho que estudar gesture, eu tenho que fazer anatomia, legal, legal, legal. Mas em nenhum momento você para, assim, para mesmo, sabe? E fala, o que eu tô fazendo? Como eu poderia fazer isso melhor? Dá um passinho pra trás, sabe? Mas eu também nem quero dizer, assim, que isso é a única ou a melhor forma de se fazer, assim, Eu acho que tem vezes, tem momentos, assim, dependendo do momento que cada pessoa está, às vezes se colocar em pressão, assim, numa situação de pressão também faz bem, saca? Eu acho que muitas coisas que eu consegui realizar durante boa parte da minha carreira também foi por eu me colocar nessas situações de pressão, assim, sabe? Então, tipo, porra, vou trabalhar pra caralho e você acaba fazendo coisas que você achava que você nunca ia conseguir fazer, entendeu? Mas, assim, eu acho que a beleza da vida é o equilíbrio, entendeu? Então, tem momentos que vai te fazer muito bem você estar numa situação de pressão, tem momentos que não, tem momentos que você precisa encontrar o equilíbrio e tal, Então, é uma questão mais de, sei lá, de se conhecer e ver o que você precisa naquele momento, entendeu? Muito louco. E o que eu, é engraçado que, assim, esse tipo de coisa eu acho que não é nova pra nenhum de nós três aqui, acho que a gente já escutou muitas pessoas falando sobre isso quando a gente era menor, tipo, filho, cuida da saúde, nem a mãe fala pra levar o casaco, né? Mas a gente nunca escuta de coração, né? Eu acredito que escutar uma coisa, experienciar, são coisas bem diferentes. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente aprende na marra, né, velho? Com certeza. Como a água bate na bunda, mais ou menos, hein? Ah, é, e tem todo... Você quase tem um ataque cardíaco. Eu acho que é todo o ciclo também, né? Da própria vida, assim, né? Da própria existência do ser humano. Quando você é jovem, porra, teu corpo tá atinindo, né, meu? Tudo tá novinho, brilhando, né? Musculatura, cabeça, tudo tá funcionando super bem. No ciático não dói, né? No ciático não dói, entendeu? Não acorda com dor nas costas. É, exatamente. Então é óbvio que, ah, não, vou trabalhar pra caralho, vou ficar até 3 horas da manhã, todo dia, pá, não sei o que, legal. E não tô falando, assim, eu acho que... Não tô falando que isso é errado, que isso é certo. Eu acho que tudo tem uma consequência, entendeu? Óbvio que você vai trabalhar pra caralho, você vai, porra, você vai ganhar dinheiro, você vai colher, vai ter um resultado super bacana em alguns aspectos, mas a menos que você cuide de tudo e faça as coisas com equilíbrio, alguma coisa vai ficar esquecida. No meu caso, aconteceu, foi saúde, cara. Pô, teve uma época que eu fiquei, assim, dormindo mal pra caralho toda noite, não exercitava, e não é legal, né? Você acaba sentindo a diferença, assim, você fala, porra, tô sem energia, o que que tá acontecendo, sabe, pô? Não sabe quem culpar, né? Não sabe quem culpar, então, é... Eu acho que cada momento tem um momento, assim, saca? E às vezes você meio que tem que passar por isso também, né? Pra entender... Também. Entender, né, o que você precisa fazer, né, cara? Que nem o Henrique comentou lá, é que nem sua mãe fala do casaco, você não vai usar o casaco até você sentir o frio, né? É, exatamente. Você vai falar, não, que casaco, o quê, cara? Que frase de efeito, Marco? Você não usará o casaco enquanto não sentir o frio. Álvaro e Marco. Álvaro. Álvaro, né? Com certeza. Não é nem Álvares, é Álvaro. E eu acho que melhor do que você aprender por alguém falar pra você, é você aprender pela sua própria experiência, entendeu? Com certeza. Se você conseguir aprender pelos outros, ótimo, né? Mas geralmente não é bem assim, né? É. É verdade. Que louco. E é interessante você falar de trabalhar até tarde, porque, cara, o seu nível de trabalho é espetacular, pelo amor de Deus. Eu não vou nem cair nesse mérito, senão a gente vai ficar 10 minutos só com o que é? Rasgando seda, né, Marco? Valeu. Pro Will. Que eu vou rasgar só 30 segundos, tá bom? Contabiliza aí, Marco. Seu trabalho é fantástico. As melhores cartas de médicos são suas. Assim, eu olho assim, cara, você é um lindo. Valeu, cara. Eu amo, sério. Ó, você e o John Avon, pra mim, e tem um outro cara, esqueci o nome dele, é um nome impronunciável. 30 segundos. Mas sério, o Will só faz carta rara, pra você ter noção do nível dele, tá? Eles não passam carta rara pra qualquer pessoa, tá bom? Não é, Gil? Will, e eu acredito que foi através de muito suor, muitas noites sem sono, que você conseguiu esses resultados fantásticos, colher esses frutos de tudo mais bonito que você fez na vida, né? E como que, cara, caiu no colo, assim, não caiu no colo, nossa, como foi fácil, né? Mas como que, não sei, você começou a trabalhar com a Wizards, como que aconteceu todo esse processo, assim? Eu tenho muita curiosidade em saber isso. Cara, foi mais fácil do que todo mundo pensa, assim. Um dia eu recebi um e-mail do diretor de arte da Wizards, o Jeremy, Jeremy Jarvis, perguntando se eu tava afim, assim. Eu lembro, eu tava dirigindo. Na época foi super difícil, assim, meu pai tava doente, e eu tava no volante, eu recebi o e-mail, aí eu dei uma olhadinha no celular, né? Não façam isso enquanto dirigiram, né? Crianças, por favor. Mas eu dei uma olhada, aí eu falei... Aí eu vi, assim, Wizards on the Coast, aí eu parei o carro no acostamento. De verdade, eu juro. E aí eu li o e-mail, e era um puta convite, assim. Falei, pô, a gente... Eu gosto muito do seu trabalho, você gostaria de tentar fazer uma arte pro Magic? Eu jogava Magic quando eu era moleque, então eu falei, porra... Mas aí o meu pai tava doente naquela época, então eu não ia ter tempo pra ficar... Sim, sim. Pra fazer o trabalho. Então, eu com toda a dor no coração, eu mandei o e-mail pra ele, falei, cara, não vou poder. Não posso trabalhar agora com vocês, por essa situação. E aí, depois de um tempo, né? Infelizmente, meu pai veio a falecer, e aí eu mandei o e-mail pra ele, falei, cara, agora eu tô disponível. Se vocês ainda me querem, agora eu posso, entendeu? E aí foi super bacana. Ele falou, cara, que bom ouvir de você, então vamos lá. Pega aí essa carta aí, faz essa, vamos ver o que que dá, entendeu? E naquela época, né? Eu tava sem jogar há um bom tempo, então eu não tava sabendo o que que tava acontecendo, né? E coincidentemente, era pra fazer a... Tipo, uma modernização de uma carta que se chama Brainstorm. Que é que ela é super famosa, assim, a galera, a galera... A galera, a comunidade adora, e vários artistas super consagrados já tinham feito essa carta antes, né? Então, ainda bem que eu não sabia disso tudo naquela época, porque... Eu fiz do jeito que eu achei que tinha que ser feito, muito, entendeu? Eu falei, pô, vou fazer aqui, e fiz, e a galera, a comunidade gostou muito, assim, foi super bacana, assim, eu tenho um feedback muito bacana. Ah, porque ficou linda mesmo, cara. É. Então foi isso, assim. Não, ela é demais, ela já foi reprintada já, a versão que eu fiz já umas duas vezes, eu acho. Sim. Então é... Porra, foi uma super honra, assim, e foi bacana, porque... Eu acho que, naquela época, o meu portfólio, eu tava trabalhando muito pra publicidade, pra editorial, então não tinha muita coisa, assim, high fantasy, ficção científica, não tinha muita coisa no meu portfólio. E foi super bacana que o Jeremy, apesar do conteúdo não estar diretamente voltado pro médico, ele viu alguma coisa, que até hoje eu não sei, que ele achou que ia ser bacana, assim, né? Ah, cara, mas a qualidade das ilustrações que você fez pra Mundo Estranho, naquela época lá, eu acompanhava, cara, nossa senhora. Pô, valeu, cara. A qualidade do trabalho já era excelente, assim. É, é absurdo. Demais, cara. Eu lembro de uma que era um... Eu não lembro se foi antes dessa do Magic, mas era um casal tomando um milkshake, um sorvete, assim, juntos. Ah, sim, foi pro Iggy. Foi pro Iggy. Nossa, essa arte é demais, cara. Pô, valeu, cara. Então, eu... Não precisa muito da temática, né, cara? Eu acho que a qualidade tava inerente, assim. Legal. Que interessante, Will. Porque, então, basicamente, você conseguiu com um portfólio, entre aspas, de editorial e publicidade... Não, entre aspas não, exatamente isso, né? Ah, não, era exatamente isso. De editorial e publicidade, conseguiu um trabalho pra uma empresa que faz jogos de carta. Sim, sim. Você não fez uma peça pra jogos de carta pra conseguir o trabalho? Não, não. Eu nem esperava aquele meio, na verdade. E foi super bacana, assim, dele ter visto alguma coisa, né? E porque, muitas vezes, assim, eu acho que muitos diretores de arte acabam procurando não só a habilidade, mas o conteúdo, né? Se aquele cara tá muito voltado. Então, foi uma super, assim, super honra e puta sorte também, né? Tem um fator sorte também nessa história toda que foi legal. e depois da primeira carta, eles gostaram muito. E o lance do Magic é, assim, demora um ano pra você publicar, né? Ai, que doido no coração. Você faz mais do que você gosta. Exatamente. Você entrega ilustração e demora um ano, o que significa também que os diretores de arte vão ter que esperar um ano pra ver como o seu trabalho tá sendo recebido, né? Eu acho que... Ter o feedback da galera. Ter o feedback da galera. Obviamente que, no caso do Magic, assim, o poder da carta também fala muito mais alto do que a qualidade... Exatamente. Do que a execução da arte, né? Sim, sim. Mas, de uma certa forma, durante esse período, né? Entre a primeira carta e ela ser lançada, eles acreditaram demais no meu trabalho e foram dando muito mais cartas pra fazer, assim. Então, foi super bacana, assim. Foi realmente... Foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, né? Acabou... Caramba, Will. Eu preciso fazer um... Preciso fazer um parênteses. Eu tinha a Bannisher... Eu lembrei os nomes. A Bannisher Priest, o Battlewise Roplight e a Lavinia of the Tenth. E essa Lavinia, eu já tomei muita porrada dela, então eu tenho um pouquinho de ódio dela. Então, quando eu vejo a tua arte, eu dou umas coceiras. Mixed feelings, né? Ela é meio difícil de jogar, a Lavinia, né? Eu já tentei jogar com ela o Azorius, né? A guilda deles. E é um negócio que... Que você fica detain, né? Você prende a galera. É um negócio meio... Meio paradão, né? Mas isso que é o bacana. Eu acho que uma coisa que... Que eu acho que... Videogame... Games... Jogos de cartas... Eu acho que o trabalho que a gente faz, a arte que a gente faz, dá forma pra funcionalidade da carta, né? Então, se aquela carta, ela faz isso ou faz aquilo, você dá uma cara pra aquela atitude, pra aquela ação. E você cria uma relação muito íntima com o trabalho do artista, né? Então, você... E o fato de você amar ela demais, ou odiar ela, é uma coisa super poderosa, né? É um negócio demais, assim. Tipo, o trabalho que eu tô fazendo cria essa conexão com o público. Isso é fantástico, assim. Eu acho que... Cara, eu tô lembrando da carta que... Eu falo do Rafael Saquetim em todos os podcasts, você já percebeu, né, Henrique? É, todos. Trabalha direito demais. Mas eu não posso deixar de comentar. É, não merecidamente, né? Super talentoso. Cara, eu tô lembrando muito da carta que o Rafa fez pro Hearthstone, que chama Purify. Você sabe essa carta, Will? Não de nome. Deixa eu dar uma... Então, essa carta, cara, eu acho que foi uma das cartas que teve mais... Tipo, mais feedback da comunidade, porque ela é bem odiada, assim, pela comunidade, de certa forma, sabe? Ela faz um negócio chato, assim. Não, ela é meio que... Deixa eu pesquisar certinho o que ela faz. Não, não. Ela é muito ruim, assim. Ela é fraquíssima, sabe? Ah, que pena. É, e a galera começou a fazer no Reddit, principalmente, né, cara? A galera deu um backlash, assim, pra essa carta, cara. Putz! Que, ó, ela faz... Ela dá silence pra um minion amigo, assim. Tipo, um friendly minion. E ela dá um draw. Então, tipo, ela é uma carta que a arte é maravilhosa, sabe? Só que ela, em si, não é das melhores cartas, tá ligado? Sim, mas, porra, isso acontece demais, assim. Nossa, cara! Já fiz, assim, eu acho que eu já entreguei, assim, ilustrações pro Magic que eu falei, nossa, cara, esse eu subi de nível, meu. E fiquei super feliz com o resultado e, porra, ilustração super foda. Sim. E chega lá, é uma carta meio podre e ninguém liga, assim, sabe? Mas no caso dessa carta do Rafa, a galera foi ao contrário, assim, a galera deu hate mesmo, assim, era post todos os dias no Reddit, assim, falando sobre essa carta, ela virou meio que um meme, assim, sabe? Teve os developers do Hearthstone, acho que tiveram até que fazer um vídeo explicando por que que eles criaram aquela carta, cara, pra você entender o nível, assim. Aí o Rafa ficou meio, nossa, cara, que, tipo, será que eu levo isso de forma, assim... Pessoal? Eu fico feliz porque as pessoas estão comentando sobre a carta, mas será que eu... Entendeu? Tem pouco a ver, tem pouco a ver com a execução da arte em si. Totalmente, assim, tanto que, às vezes, eu fico assim, artista que joga médica é um saco, porque você quer que todas as cartas sobre elas sejam bonitas, só que nem todas as cartas bonitas são que precisam estar no deck, entendeu? Então, o que acontece é que você fala, eu vou colocar essa carta, mas ela é tão feia. Aí você quer colocar aquela outra carta, mas ela não faz nada, sabe? Dá um toque, era usar cartas verdes, né? Exatamente. Aí teve um deck que eu falei, cara, vou fazer o deck mais bonito do mundo. E o deck ficou lindo, cara, mas eu nunca ganhei com ele, sabe? Mas ele é lindo, ele é uma obra de arte, assim. Nossa, viu? E aí, por muitos anos você foi freelancer, né, cara? Acho que é... Foi. Esse é meio que seu primeiro emprego fixo, assim? Não, 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 não. Eu acho que o meu primeiro emprego fixo foi na Ubisoft, quando a Ubisoft abriu um estúdio em São Paulo. Ai, que legal. É, eu fui, também me chamaram pra fazer parte da equipe, e esse foi o meu primeiro emprego fixo, né? Então foi a primeira vez que eu trabalhei em equipe, que eu trabalhei com outras pessoas, e você acaba aprendendo muito também a entender, assim, que quando você tá executando um projeto, não é só o seu cantinho que é o mais valioso, né? Tem a engenharia, tem a programação, tem o marketing, tem quem manda fazer o projeto, então foi a primeira vez. Depois disso, também eu trabalhei no IG, no departamento de infografia do IG, e foi, inclusive, quando eu fiz essa ilustração do casal na Lanchonete, era pra um infográfico, e ganhou um prêmio internacional de infografia, foi legal, o time era liderado pelo Rodrigo Davi, puta, grande amigo, e ele que deixava a gente solto pra fazer o que a gente curtia, assim, entendeu? Então um dia a gente, sei lá, tava trocando ideia, e falei, porra, seria mó legal fazer uma ilustra meio estilo Norman Rockwell, assim, saca? Sim, isso que eu ia começar. Tirar foto, assim, tirar foto de referência, saca? Não, vamos... E o Rodrigo, ele falou, meu, cara, pega aí, vai lá, pegou o estúdio, pegou um fotógrafo, montaram a iluminação, tudo, e a gente pegou uns amigos nossos pra posarem e tal, e também... Estrutura total, né? Estrutura total, assim, vai, fica solto e faz aí o que vocês acham que tem que fazer, entendeu? E super, acho que não lembro quanto tempo que eu tive pra fazer, mas eu tive um prazo super bacana também, e depois os designers, os programadores, a gente tudo trabalhando super junto, assim, então acho que acaba refletindo, reflete na qualidade e reverbera, né? e acaba... A galera se identifica e, porra, foi super bacana. E depois do IG que eu fiquei... Que eu fui trabalhar em casa, porque durante aquele período eu já fazia frila pro Magic, né? E aí a demanda começou a subir bastante e foi uma escolha que eu tive que fazer, assim, entendeu? Eu falei, porra, eu poderia aumentar a quantidade de trabalho que eu vou entregar pra Wizards. E naquela época também eu já tava recebendo por causa do... 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 Feedback do pessoal? Do feedback dos trabalhos que eu fui lançando, eu também recebi a oportunidade, o convite pra trabalhar de freelancer com a Crytek. Fazendo um... Esse foi com a Applebot. Ah, sim. Esse foi um estúdio... É um estúdio japonês. A Crytek fica... Essa Crytek que eu trabalhei fica na Bulgária. Ah, Bulgária? Acho que é. É, acho que sim. E aí... Também, assim, é tudo nessa linha de splash art, né? Essa ilustração super bem acabada e tal. Então eu falei, porra, vários convites. Eu acho que foi um momento que eu decidi, assim, investir nessa parte de high fantasy e ilustração super bem acabada. E foi nesse momento, assim, que eu decidi virar freelancer. Que legal, cara. Nossa, você falou do Norman Rockwell, um artista que eu admiro muito. Norman Rockwell é o meu pastor, cara. E nada me faltará. E nada me faltará. Nada me faltará. Caramba. As suas referências, elas são mais clássicas, assim, Will? Não. É um monte de coisa, né? Eu, porra, eu gosto muito de anime, mangá. Tenho Norman Rockwell, Wayne Decker, todos esses mestres da era de ouro, da ilustração, década de 50, 60. O que mais? Porra, não vou lembrar os nomes agora, mas, porra, muito anime, muito mangá. Gosto muito Akira Toriyama, Dragon Ball e Yoshiko Sadamoto que faz o Evangelion e todos esses caras super fodas. Acho que é uma mistura de um monte de coisa. Caramba, cara. Isso que é o mais legal dessa geração de ilustradores digitais, né, cara? Que é uma mistureba de referências, né? É, legal. É muito legal isso, cara. Pra mim, foi bem difícil aceitar que eu era uma mistura de Power Rangers com Dragon Ball, sabe? Tipo, eu queria ter as mesmas referências dos pintores clássicos e tal, mas não é, né, cara? É outra geração, é outro contexto, não adianta, no meu caso, assim, né? Não adianta ficar querendo ser uma pessoa que eu não sou, né? Porra, mas isso que é legal, saca? Tipo, você, sei lá, você misturar Norman Rockwell com Evangelion, Dragon Ball, e... Nossa. Porra, cara, é aí que saem os negócios loucos, né, meu? Sim. É a gente aceitar que... E aceitar e valorizar, cara. Porra, isso é parte da nossa criação cultural, assim. E é o único, né, cara? E é a nossa geração, entendeu? É a voz da nossa geração, então, acho que isso que é o legal. Eu sinto que é muito importante a gente não ter vergonha das nossas referências. Eliana, né, Melocotão. Cada um com o lugar que a gente merece, né? Cada um com o seu Melocotão, cara. É tipo o Roger no outro podcast que ele podia ter citado o Bruce Lee, mas ele citou eu declaro o marido e o Larry, né, Marco? É. Cada um com as suas referências, né? Eu não julgo. Mas é muito legal, assim, falar abertamente sobre quem você é, não é? E não ter vergonha disso. Porque isso, eu acho que é uma parte muito importante que o seu trabalho influencia diretamente. Porque todo trabalho, eu sinto que é autobiográfico, sabe? Você pega... Seja um filme... Somos as referências, né? É, exatamente. Eu acho que diz muito sobre quem está pintando também. Mesmo trabalhos comerciais. Talvez trabalhos comerciais um pouco menas. Só que independente, assim. Você pega, por exemplo, filmes. Filmes, cara, sempre tem que ter o touch do diretor. É sempre feito por um monte de gente. Mas se você pega a história do filme, ela é sempre autobiográfica em algum nível. Porque é uma história que conecta em nível pessoal com a pessoa que escreveu aquilo. Entende o que eu quero dizer? De uma certa forma, assim. Eu não diria que é um caso, assim, unânime, né? Eu acho que... quanto maior o projeto, mais dinheiro envolvido. E quanto mais dinheiro envolvido, menos a possibilidade de você entregar um trabalho autobiográfico, pelo menos no departamento de arte que está desenvolvendo as coisas, né? Eu acho que... Concordo. Eu acho que é, assim, tem ocasiões únicas que os planetas se alinham e, de repente, você tem liberdade de fazer um monte de coisa super bacana, assim, entendeu? Então, como eu estava falando da época do IG, em algumas ocasiões no Magic, em algumas ocasiões aqui na Blizzard também. Então, você tem a oportunidade de representar um pouco mais de você naquele projeto específico. Mas não é sempre assim, né? Então, a desvantagem de você trabalhar numa empresa ou num projeto que envolve milhões de dólares e... muitas pessoas vão... É um projeto que vai ter um alcance grande, né? Menos risco as pessoas que colocam dinheiro vão querer correr, né? Então, sei lá, o cara que está financiando um filme super foda, Ghost in the Shell, por exemplo, que está saindo aqui, entendeu? Tem um monte de gente colocando dinheiro nesse filme, né? Então, as decisões acabam ficando um pouco mais difíceis, né? Ah, vamos pegar uma artista, uma atriz japonesa que tem o físico exatamente igual, mas ninguém conhece, sabe? Então, aí o cara fica... Pô, vamos na Scarlett Johansson, né? Que ela está famosa e ela, entendeu? Vai levantar bastante buzz, então, às vezes... O filme vai vender só por ser... só por ter ela no pôster, assim, né? Tem outras coisas, não é só a arte, né? Não é só a pureza da criatividade artística que fala nesses projetos multimilionários, né? Entendeu? Cara, mas eu achei interessante você levantar esse tópico porque a Blizzard é um exemplo de empresa que investe milhões, né? Nos seus produtos e, ao mesmo tempo, arrisca pra caramba, né, cara? Com certeza. E arrisca, assim, num nível de confiar no próprio público, né? Eu jogo muito Overwatch, cara, e eu percebo que o Jeff, ele tem um feedback... Ele responde o feedback da comunidade de uma forma que eu nunca vi antes, assim, cara. Ele responde o feedback da galera, eles tentam implementar sugestões do pessoal, ele pede desculpas, né? Porque é uma coisa muito difícil de uma empresa desse porte fazer, cara. Pedir desculpa por alguma coisa ou outra, o cara vai lá, tipo... Eu acho, assim, esse exemplo do Overwatch, pelo menos, cara, pra mim é um exemplo de como um jogo deveria ser feito, sabe, né? Sim, sim. Eu adoro, assim, essa atenção do Jeff. Com certeza, com certeza. E entender, assim, também, porra, no final do dia, assim, eu acho que... É legal você dar uma cara pro time que desenvolve as coisas, sabe? Não é... Quem é... Quem é a Blizzard? É um monte de gente como a gente que tá trabalhando e que adora o que faz e que tem uma puta vontade de fazer uma coisa bacana. Então, no final das contas, assim, é bacana que o Jeff, nesse caso, ele se dispõe a dar uma face pro time e falar pelo time. E... Todo mundo... Eu acho que, assim, ajuda a comunidade a entender que é gente como a gente. Um monte de... De apaixonado pelo que faz e que tá lá tentando fazer o melhor possível, entendeu? Coisa linda. Deixa eu só fazer uma errata que eu acho que eu me expressei mal. Quando eu quis dizer a questão do... Fazer algo autobiográfico, eu acho que eu tava falando mais de livro, viu? Acho que... Eu fui pra um lado que deu dupla interpretação, mas gerou uma discussão interessante, então tá bom. Ah, eu acho que... Pelo que eu entendi, assim, o que você disse, Rick, era mais de... Seria um pouquinho de sim em cada trabalho, né? Mas... Nem sempre é possível, né? É, infelizmente não, assim, né? E também tem aquele negócio, eu acho que a gente tem que... Quando a gente entende o que a gente tá fazendo, quando a gente entende pra quem a gente tá trabalhando, quando a gente entende um pouco mais do sistema como um todo e não só aquele pedacinho de coisa que você precisa fazer, que no nosso caso é a ilustração, né? Mas entender o produto como um todo, entendeu? O que que eu tô fazendo, pra quem que eu tô trabalhando, qual é o objetivo desse negócio, entendeu? Eu acho que é uma das coisas que me faz curtir demais trabalhar como um artista de produção, entendeu? Eu não sou um artista de belas artes que expressa a própria vontade, as próprias visões e o mundo que se vire pra interpretar aquilo, o que é super bacana, o que talvez um dia eu me torne isso ou queira fazer isso, mas eu acho que uma coisa que eu gosto muito da arte de produção, né, é o alcance, né? Então é um trabalho que você faz e ele alcança muitas pessoas, ele é feito pra alcançar muitas pessoas, mas ao mesmo tempo isso também tem os custos, né? Então se você tá trabalhando pra uma empresa que faz um jogo ou uma propriedade intelectual que vai alcançar milhões de pessoas, você tem que falar milhões de línguas, então você tem que encontrar visualmente a língua que se comunica com o cara que tá na China, com o cara que tá na Rússia, com o cara que tá no Brasil, com o cara que tá nos Estados Unidos e falar a mesma língua. Então, consequentemente, você não vai poder fazer aquilo que você acha que é super bacana, entendeu? Então você tem que também ter essa visão global, né, de produto e todas as outras coisas que estão envolvidas, você tá traduzindo a ideia de um diretor, você tá traduzindo a ideia de um de um de um roteirista, então não é necessariamente a sua mensagem, o que você acha que é bacana, o que você acha que é legal. Então quando você entende, você tem menos apreensão, menos ansiedade, né, de tipo, meu Deus, por que que ninguém aceita o que eu tô fazendo, ninguém me compreende e é o que acontece, é o que acontece, e aconteceu comigo, assim, quando você chega no mercado de trabalho e de repente você fala, porra, agora eu cheguei, eu vou mudar tudo, eu vou revolucionar, né, tapa na cara da sociedade. É, eu vou chegar e vou descer e vou fazer o diabo e vou mudar tudo. Às vezes acontece, né, não tô falando que é impossível, mas quando você entende o sistema, você, como as coisas funcionam, você aprende a tirar proveito daquilo também, eu acho que isso é o mais importante, saca? Totalmente. Nada como ter maturidade, né, Will? É, um monte de tapa na cara também ajuda. Ajuda, né, cara? É uma história que eu acho que eu já contei umas oito vezes aqui no Policat, mas eu vou contar pela nona, porque aliás, eu sou famoso por repetir as minhas histórias, isso até entre os meus amigos, sabe? Eu não conví, então, pra mim vai ser nova. É, então vai. Minha orelha tá inchada já, viu, Will? O Marco não sei, né, mas eu nunca ouvi, então pode. Se quiser buscar uma água lá, Marco, pode ir, você vai falar. Espera aí, eu já volto, vai lá. Eu tinha, eu tava trabalhando na agência de publicidade, eu era web designer na época, e eu era, infelizmente, eu era meio estrelinha, sabe? Eu ficava, não, isso aqui é arte, eu tô fazendo um layout, mas, sabe, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Gente, né? Aí, chegou um meu gerente, uma pessoa que eu amo, meu irmão, assim, e, não, literalmente, ele é uma pessoa, antes vocês entenderam, e ele falou, cara, você precisa modificar o cliente para mudar isso, isso e isso no layout, e do meu ponto de vista naquela época, que eu era muito novo também, aquilo era uma modificação ruim, né? E eu não aceitei aquilo, eu falei, cara, não, cara, isso vai estragar, isso vai deixar, sabe, tá muito melhor desse jeito, não sei o que, e ele olhou nos meus olhos e me disse o seguinte, eu nunca esqueci isso, Henrique, aqui você faz o que te pedem, em casa você faz o seu trabalho, sabe? Então, pau, né? Tipo, tomei um tapa na cara, tão lindo, tipo, cara, desapega, esse trabalho não é sobre você, né? Sim. Esse trabalho é sobre a gente, então, aqui você faz o que a gente pede, você quer fazer alguma coisa do seu jeitinho, bonitinho, ótimo, faz isso na sua casa, e tá tudo bem, uma, às vezes, assim, o que acontece é, às vezes, o cliente alinha com seus valores, entendeu? Com seus valores pessoais, e, porra, aí é só alegria, aí, às vezes, é necessário que você expresse mais um pouco da sua voz, mas nem sempre assim, principalmente em publicidade, né? O que que, sei lá, marca de lenço de papel tem a ver com os meus valores, assim, sabe? Não sei, mas, às vezes, você tem que fazer, entendeu? Marca de, sei lá, fertilizante de terra, sabe? Tipo, você... Já fiz, inclusive. Exatamente isso que você citou. Voltou, né? Zapato. Foi boa a história. Foi, foi, não, foi boa, foi boa. O Will é muito gentil, ele me escutou com tanta paciência, mas... O público também. É, muito obrigado, muito obrigado. Will, você sente que... Você já é um artista... Eu vou falar isso, você pode até discordar, mas você é um cara consolidado, já conquistou 90% das coisas, assim, desculpa, eu vou falar isso, porque, enfim, né? Você pode discordar. Mas... Você sente que você ainda tem muito mais a amadurecer em questão de... como profissional. Eu não digo tecnicamente, eu digo como... Sabe? Olha, cara, eu acho que eu sou foda já, assim, eu vou parar. Não tenho nada a melhorar, não, acho que eu já sou foda. Não, cara, é um absurdo isso, não faz sentido, assim, mas é bacana, assim, eu me sinto, porra, lisonjeado de ouvir isso, assim, de você e de que as pessoas, assim, veem dessa forma, saca? Mas... Cara, é um negócio que, assim, é... Não tem fim, cara. Eu não me vejo dessa forma de maneira nenhuma, assim, eu venho pro trabalho todo dia e aquele negócio, cara, porra, meu, tem um... Você senta aqui, sei lá, tem um cara que tá desenvolvendo alguma coisa e ele tá fazendo uma ilustração com uma abordagem completamente diferente, assim, que eu nunca vi na minha vida, e eu olho aqui e falo, caralho, que foda, meu Deus do céu, pô, preciso aprender isso, então, muda o paradigma do jeito que você tá pensando, assim, por anos e anos, e aí vem um negócio completamente novo, completamente fresh, assim, sabe, tipo, porra, caralho, meu, é um lado, é um jeito de pensar completamente do lado contrário do que você tem feito tudo, assim, e aí, porra, abre uma porta nova e tem milhões de possibilidades e aí você combina aquele negócio que você aprendeu com um negócio que você já sabia e uma combinação completamente diferente, então, tipo, não tem fim, cara, você vai, aprende um negócio novo, então, acho que, cara, o momento que você achar que você sabe tudo é o momento que você tem que se aposentar e para de fazer, assim, acho que, né, eu acho que não tem, assim, cara, acaba a diversão, né, cara? Acaba a diversão, acho que o legal é isso, assim, e, meu, ainda mais hoje com a internet, então, você tem, tem conteúdo e conhecimento muito fácil e ao alcance, assim, sabe, você digitar um negócio e, sei lá, um artista faz um tutorial novo de como pintar e ele começa a pintura de um jeito que você nunca pensou na vida, assim, saca? Tipo, porra, meu, e aí você dá, abraça aquilo, tenta, experimenta e, de repente, aquilo te abre a possibilidade de você fazer um negócio, assim, diferente, então, acho que, meu, não tem fim, cara, e eu fico muito feliz, assim, assim, 90% do nosso dia a gente tá aqui tentando resolver problema e trabalhando pra caramba, a gente não pensa nisso, eu, pelo menos, não, não fico pensando o que as pessoas estão achando e ter esse feedback é demais, assim, porra, aí eu penso, assim, caramba, não, acho que eu tenho muito a aprender, assim, acho que é um negócio que eu não me vejo dessa forma, assim, mas é interessante, é uma pergunta que eu gosto de fazer, é uma pergunta provocativa, que assim, que eu sempre, meio que eu já sei o que a pessoa vai responder, porque a gente, a gente é muito seletivo em quem a gente convida, essa é a verdade, e um traço fundamental de todos os artistas fantásticos que a gente conhece é a humildade e a modéstia, cara, e você tem sobrando as duas, então, eu já sabia que você ia dizer isso, mas eu queria tirar essa resposta de você, eu tô mentindo, na verdade, eu me acho foda pra caralho, eu tô mentindo, ele só quer pagar de humildão, eu tô pagando de humildão, na verdade, eu não acho isso não, é muito louco mesmo, a gente conversou com o Mike, no podcast, e ele comentou, praticamente a mesma coisa, de tipo, nossa, eu nem parei pra pensar no que as pessoas acham, eu só quero continuar pintando aqui, me divertindo, e é realmente esse papo mesmo, é curtir a trajetória, e se divertir, aprendendo coisas novas, e é muito legal ver você falando isso também, cara. Com certeza, cara, e o Mike Azevedo é um queridaço, puta queridão mesmo, demais, você trabalhou com ele, trabalhei com ele na Wicked Fund, foi uma startup que a gente desenvolveu um projeto super bacana, infelizmente não deu certo, aquela história do Vale do Silício, é super difícil, mas o Mike Azevedo fez um trabalho fantástico, puta, e o Mike Azevedo, assim, ele é pra mim, assim, o supra-sumo de como um artista de produção na indústria, tem que se portar, o moleque tá sempre buscando aprimoramento, extremamente profissional, tem uma voz super clara, assim, sabe, se ele não concorda, ele fala, se ele concorda, ele também fala, então, entrega sempre em prazos, com uma qualidade absurda, então é, meu, um puta exemplo, assim, foi um prazer enorme trabalhar com ele, e a gente trabalhou junto aqui na Blizzard também, ele trabalhou em um dos cinematics do Hearthstone, e eu tava nesse projeto também, então, assim, porra, eu quero muito trabalhar com ele de novo, assim, acho que é uma das coisas que eu acho que vai acabar acontecendo em algum momento, e que legal, que legal isso que tá isso, né, beijo Mike, beijo Mike, beijos, beijos, você tava comentando, né, de que hoje tem muito material disponível na internet, e aí coisa pra caramba, e eu gosto sempre de lembrar, do paradoxo da abundância, né, que basicamente, a gente tem tanta opção que a gente se paralisa, qual que é o melhor vídeo, qual que é o melhor jeito de aprender, qual que é o melhor, e aí, como lidar com isso? É difícil, não, não, eu entendo, assim, eu acho que, não só, não só nisso, não só, encontrar conteúdo, pra coisa que você quer aprender, mas, encontrar o que você quer fazer, assim, sabe, eu acho que, no final das contas, tem que falar, com, com, com você mesmo, assim, saca, tipo, sei lá, encontrar aquilo que você curte fazer, e também entender que, que, foco é importante, né, foco é importante, você abraçar, assim, óbvio que isso pode não ressonar com a geração, que tem hoje, mas, eu venho, eu venho de uma família japonesa, meu pai, sempre me ensinou bastante, sempre focou muito nisso, assim, foco é super importante, pra você desenvolver uma habilidade, eu acho que, foca numa coisa que realmente faz se sentir bem, assim, saca, tipo, no meu caso, sempre foi a pintura, o desenho, a pintura, e você vai se conhecendo, assim, acho que quanto mais você foca, mais você encontra valor naquilo que você tá fazendo, você aprende também o lado que você, você conhece também, aquilo que você não curte fazer, então você acaba eliminando, então, é o foco, e falar com você, assim, prestar atenção naquilo que te faz feliz e realizado, assim, eu acho que é muito mais interior do que exterior, assim, sabe, não tentar encontrar resposta em tudo, mas tentar encontrar resposta dentro de você, e quando você sentir que você tá no caminho, ou sentir que você tá perto de entender aquilo que vai te fazer feliz, aí você vai na internet e encontra o recurso que você precisa, entendeu, eu acho que foi muito isso, assim, de uma certa forma, eu acho que eu tive muita sorte, porque quando eu comecei, a desenvolver as minhas habilidades e tal, a internet já existia, mas não tinha essa abundância, entendeu, então, precisava, assim, não tinha tanto ruído, né, no caminho entre você encontrar o que você precisa, né, hoje, sei lá, você edita no YouTube, tutorial de pintura digital, e de repente você tá vendo o vídeo do cara escorregando no gelo, e aquilo virou uma música, assim, sabe, sabe, já viu aqueles remix do cara que escorrega no gelo e derruba pá, e a pá vira uma música, e vira uma música do Nirvana, e de repente você tá ouvindo, é, é, é isso aí mesmo, esse vídeo é muito bom, e de repente você tá vendo o videoclipe do Nirvana, e de repente você tá vendo a história do David Grohl, assim, então, é muito ruído, saca? Ih, cara, com certeza. Eu acho que naquela época não tinha esses ruídos, então, de uma certa forma, eu acho que foi super sortudo, e, e, infelizmente vai requerer um pouco mais de disciplina da galera que tá começando agora, pra se manter no, no, no caminho, mas, no final das contas, assim, a resposta tá dentro da gente, assim, saca? Tipo, o que que eu curto fazer? O que que me dá prazer? E aí você recorre ao recurso que, que tá abundante, né? Mas é... Com certeza. Em outras palavras, pare de ver vídeo de gatinho, tá? É, é assim, é uma coisa muito louca, é, você falou que faz todo sentido, viu? Nossa, e eu penso que, assim, hoje, a internet oferece muitas oportunidades pra gente. Oportunidade de se distrair, oportunidade de se entreter, oportunidade de aprender, mas essas oportunidades, é como se você estivesse passando no, eu interpreto a internet, especialmente redes sociais, como se você estivesse no centro de uma cidade, no calçadão, e um monte de gente estivesse tentando te vender um monte de coisa. Sabe? Ah, aqui, oito pių real, oito pių real, oito pių real, tatuas de pici, tatuas de pici, sabe? Aquelas caras loucas? Sim, sim. Tem um cara lá em Campinas que fazia isso, tatuas de pici, tatuas de pici, e ficava assim. E, e você tem que atender a tudo isso, né? Então, assim, não é porque, assim, vão aparecer ao longo do tempo novas oportunidades, novas técnicas, novas maneiras de fazer as coisas o tempo inteiro. Mas se a gente tentar abraçar essas novas técnicas, novos jeitos o tempo inteiro, a gente nunca vai focar em testar e validar um, certo? Sim, sim, com certeza. Eu acho que, assim, pra começo também é abraçar os fundamentos, assim, os pilares, né? Então, eu acho que uma coisa que tem como um tanto quem tá fazendo pintura digital, pintura óleo, são os fundamentos, saca? Tipo, tudo aquilo, tudo aquilo que já foi, que já sobreviveu à prova do tempo, né? Então, a anatomia humana não vai mudar, pelo menos nos próximos milhões de anos. É muito bom dominar aquilo, entendeu? A menos que, sei lá, não sei, não sei o que pode acontecer aí com um desastre nuclear bizarro, todo mundo tem três braços agora, então a gente tem que aprender a desenhar com três braços. Tem que aprender três braços. Até isso acontecer, vai ser a mesma coisa, entendeu? É composição, uma composição de ilustração, tem todo um motivo, tem todo um fundamento, assim, gestalt dos objetos, então, por que que a gente percebe que triângulo, ou um ângulo agudo, ele representa perigo, por que que o quadrado, a estabilidade, tem toda uma, tem toda uma associação à existência humana, então, todas essas coisas são sólidas, assim, então, e se mantém constantes durante os tempos que vão, os anos que vão passando, entendeu? Então, isso é super bacana de aprender, então, se alguém está na dúvida de começar, o que que deve focar, foca nos fundamentos, saca? Teoria da cor, gestalt, anatomia humana, composição, narração, tudo isso não muda, porque está inerente à existência do ser humano. Ah, e como você executa isso? Técnica, Photoshop, brush novo, isso vai aparecer um por dia, assim, então, aí você escolhe, você quer se apoiar, entendeu? Que legal, mas eu acredito que, assim, tem que ser capaz de desenhar no Photoshop, no carvão, no lápis, porque o fundamento tem que estar bem estabelecido. Muito bom. O Marco, é engraçado como ele acabou de reforçar tudo que a gente fala nos outros podcasts, né? Cada podcast que passa, a gente só vai reforçando mais, e mostrando que não é diferente para ninguém, né? É, o caminho, assim, os caminhos podem ter sido diferentes e tal, o começo de cada um é diferente, mas, cara, a trajetória, a base ali é praticamente a mesma, então, não tem segredo. É, com certeza, e pensar de uma maneira mais abrangente, assim, sabe, né? Por que que existe o Photoshop, assim, da onde surgiu o Photoshop? O Photoshop surgiu para cumprir uma função, específica e tudo foi evoluindo em cima daquilo, né? Mas tem coisas que são, são problemas, assim, que foram, foram, soluções para problemas que já são estabelecidos há milhares de anos, né? Então, centenas de anos, né? E cada ferramenta do Photoshop vem baseada numa tradicional também, né? Então, de uma certa forma, assim, é, com certeza, assim, é tentando resolver um problema da vida do mundo físico no mundo digital, então, tirando o Color Dodge. Color Dodge é um negócio, né, bizarro, né? E, 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 uma coisa que eu tenho feito no meu trabalho aqui, assim, eu, eu tenho tentado ser menos dependente do Color Dodge, entendeu? Então, de efeitos iguais, entendeu? O que que o Color Dodge tá fazendo e por que que ele, por que que ele é bonito, entendeu? Boa. Por que que todo mundo gosta do Color Dodge? Tem um motivo, e esse motivo, ele, ele também tá inerente a, a, a o ser humano, né? Por que que a gente percebe que aquilo é bonito, saca? Tipo, por que que a gente acha isso bonito? E quando você entende o porquê de tudo isso, sabe, né? Deve ter alguma associação entre o contraste e a saturação da cor, e no lugar que ele é colocado, ele parece uma coisa que é iluminada, e uma coisa que, que emite iluminação, é muito rara na natureza, então, quando o ser humano encontra alguma coisa que emite iluminação, ah, nossa, que legal, que foda, não sei o que, que, então, você tentar cavar aquilo, né? E não ficar tão escravo da, 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 do resultado, entender por que, e aí você usa de uma certa, de uma maneira melhor, assim, entendeu? Aí você pintaria de uma, de certa forma que não, que não é necessário. Eu uso quando ele tem propósito, assim, saca? Hoje em dia, assim, eu tento usar quando ele tem propósito, saca? Então, tipo, ele quebra um galho, também. Ele quebra um puta galho, mas, assim, é, sei lá, eu pensei, assim, por que que o Color Dodge, quando você tá desenhando, pintando pele, fica legal pra caramba, assim, saca? E eu fiquei pensando, ah, é porque ele faz o, o, eu não sei o nome português, mas, ele faz o subsurface, saca? Tipo, a transição entre, entre o claro e o escuro, ele cria uma linha de saturação, assim, sabe? Na pele. Então, ele simula aquela translucência da pele, com um vermelhinho saturado. Ah, então é por isso que fica legal. Ele faz já sozinho pra isso, isso pra você, entendeu? Mas se você entende o porquê que você tá fazendo, você pode fazer de outra maneira, entendeu? Eu já encontrei outra maneira de fazer, que não precisa do Color Dodge, que é muito mais bacana, então, eu deixo o Color Dodge pra quando ele, por, por que, entender o porquê que ele é legal, entendeu? Com certeza, nossa, uma vez eu vi o Arthur Mask, beijo Arthur, pintando, e eu fiquei chocado, cara, porque o processo dele, não é nada como eu já tinha visto em outra pessoa. Ele só usa uma camada, e ele faz exatamente o que você fala, ele não usa nenhum efeito, é só na camada estilo normal, e ele vai lá e faz, tudo o que você, o que você acha que ele poderia estar fazendo, de N outras maneiras, sabe? E eu fiquei olhando, falei, caramba, o que que ele tá fazendo? Cara, fiquei impressionado. Uma coisa que me impressionou também, só pra complementar, tem um artista que chama, Dan dos Santos, eu acho que... Conheço, conheço. E esse cara, eu não sei como que ele faz, mas ele faz esse efeito de color dodge, e tal, ele faz no óleo, cara, você tem noção? Sim, mas é aí que tá, ele pega, ele coloca a cor super saturada, no lugar certo, certo, e simula o efeito do color dodge, que é entre a transição do claro e o escuro, você tem aquela linha super saturada, então, mas você vê, o cara entende o princípio, ele foi no fundo do princípio, e não o escravo da ferramenta, entendeu? Então, acho que é super bacana. E o Will? Tamo agora aí na Blizzard, tamo aí, né? Tamo junto, tamo junto na Blizzard. E como que tá a sua cabeça em relação a tudo isso, assim, porque eu acredito que é muita coisa, né, você sair de uma vida freelancer full time, ajustar, virar um, ir pra Blizzard, e agora, cara, assim, o que que você pensa que vai ser de tu daqui pra frente? Cara, eu quero, eu quero continuar, né, aproveitando a oportunidade de estar entre um monte de artistas super foda, e continuar desenvolvendo também, evoluindo, desenvolvendo minhas habilidades, e fazer as coisas melhores, de outras formas, aprender jeito novo de fazer pintura, de fazer ilustração, com certeza, isso é um dos grandes, as grandes vantagens de estar aqui, né, por ter a oportunidade de fazer produtos que alcançam muitas pessoas, né, eu acho que também isso é um, é um puta desafio que me intriga bastante, assim, saca, tipo, como, 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 como se comunicar melhor, com uma grande massa de pessoas, através da ilustração, né, através da linguagem visual, então, eu acho que isso é super, super bacana, então, eu tô, tô, tô empolgadão, assim, com a oportunidade de estar aqui, de poder fazer isso, de ter, de ter, de ter a chance, de, de alcançar várias pessoas, dessa forma, com o meu trabalho, e no, no, no momento, eu tô, tô tendo essa abordagem mais, mais zen da vida, saca, viver o presente, curtir o presente, não pensar muito no futuro, não pensar muito no passado, e, e focar no presente, aproveitar o presente, que tá legal pra caramba, e, e, absorver o máximo que a gente pode, assim, que, que eu posso, e como isso é legal, que é a filosofia de alguém muito maduro, viu, cara, porque, é verdade, eu sinto que é, porque, eu sinto que a gente está sempre, correndo atrás da cenoura, né, sempre tem aquela cenourinha pendurada lá na frente, e a gente encara o nosso dia a dia, os dias que se passam, como obstáculos, pra aquela cenoura ali, então, a gente não encara o dia a dia, como uma oportunidade, como um processo, né, isso é muito verdade, divertido, a gente fica, dia, sai da minha frente, que eu tô querendo aquela cenoura, então, você vai meio que chutando os dias, assim, meio que, tá, tá, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sem tirar o olho da cenoura, é como se você estivesse, sei lá, numa estação de metrô, com todo mundo na sua frente, você querendo chegar na escada rolante, e você fosse só afastando as pessoas, assim, né, que seria o seu dia a dia, e pra chegar na escada rolante, e dane-se o resto, né, e ter essa maturidade de aproveitar hoje, é, é tão fantástico, eu fico tão feliz de escutar isso de você, cara, porque é alguém de autoridade, sabe, você não concorda comigo, Marco, é alguém de autoridade, alguém que sabe, alguém bem resolvido, que chega aqui, autoridade nenhuma, eu tô, tô nessa, desculpa, é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa, você, não cabe a você dizer se você é bom, tá bom, é o seguinte, a gente tá falando aqui, pô, valeu, respeita a minha opinião, por favor, é, dá licença, você é muito bom, dá licença, é interessante, porque autoridade não é uma coisa que a gente fala, eu sou autoridade, porque se você precisa lembrar que você é autoridade, você não é, entendeu, então, tipo, tô te dizendo porque é verdade, é que nem, por exemplo, o Marco vai concordar, quando o Marco também mostrou um stand-up do Low E.C.K., é o cara que ele ama de paixão aí, né, e ele falou, se você, você não precisa, quando alguém fala você é um babaca, você não tem o direito de te falar você não é, porque não cabe a você decidir se você é um babaca ou não, os outros que vão te dar esse título. Alguém vai falar isso por você, fica tranquilo. Isso vale pro outro lado, né? Faz sentido. Você é fantástico, não precisa, a gente tá te falando, pode acreditar, tá tranquilo. Valeu. Valeu, eu aceito de coração, fico muito feliz. Acho que Sócrates costumava dizer que a gente sempre deseja aquilo que a gente não tem, e a partir do momento que a gente tem aquilo, a gente deixa de desejar, e a gente abre a nossa mente pra desejar outras coisas. E eu acho interessante você chegar num momento que falou, cara, eu tô bem aqui, você tá se tornando Epicurus, cara, isso é uma coisa bonita. Epicurus era um cara que ele morava assim no meio da fazenda com os amigos, ele só queria saber de ficar de boa, é isso aí, entendeu? As coisas que valem a pena pra ele. Aí eu não falei pra ele que repete, cara, ele falou a mesma história do Sócrates no podcast. Aí, viu? Não, pra mim é novo, pra mim tá ótimo. Você costumiu. Não, mas é legal, eu acho que assim, eu falando sinceramente, assim, é óbvio que tem sempre aquela vozinha que fica puxando pra frente, né? Ah, mas seu trabalho não tá bom, isso não tá legal, né? Então, aquela, assim, é óbvio que não é, ah, meu Deus, já estou no ápice da realização pessoal, da realização profissional, óbvio que não, né? Tá todo mundo lutando com alguma coisa, em todo momento, assim, é isso que eu acredito. Com certeza. Se o cara tem muito dinheiro, o problema dele é ter muito dinheiro, ele precisa arrumar um jeito de viver com aquilo. Se o cara tem muito sucesso, porra, o sucesso vira um negócio também. Eu acho que, eu acho que, assim, eu sou super, super grato a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, mas agora os desafios são diferentes, né? Então, eu acho que não tem, não tem, a partir do momento que você está numa situação onde você não tá sendo desafiado, ou você não tá encontrando a oportunidade de, 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 melhorar, eu acho que, é o perigo, né? acho que é aí que tal, aonde você tem que prestar atenção. E são outros desafios, são outros, é outro momento da vida, é, é, nunca, nunca vai, só fica mais difícil. É, mas é interessante. Mas é, mas é bacana, acho que a gente, aprender a aceitar isso, e viver um dia de cada dia. Tá certo, nossa, concordo plenamente. E eu acho que é aquela velha história de que, a gente tá escalando uma montanha, né? Mas no dia que você chegar no pico, é dali pra baixo. E descer, às vezes, é muito mais difícil do que subir. Não, e outra, assim, se você chegar, se você falar, tô no, tô no meu clímax, cara, esse é o pior dia da sua vida, na real. Porque você sabe que dali pra, é dali pra baixo, sabe? É só ladeira, meu irmão. Entendeu? Não, mas é uma constante ascendente. E é incrível, assim, eu acho que, honestamente, assim, sabe? Tipo, o que as pessoas entendem como, ou as pessoas tendem a projetar, o que é o clímax, às vezes, não é aquilo, assim, sei lá, você tá, pô, o primeiro dia que eu encontrei, uma ilustração minha na prateleira, uma ilustração minha do Magic, na prateleira da, sei lá, da GameStop, aqui nos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo, esse é o clímax, nossa, que legal isso aqui, e você olha, você fala, porra, que ilustração, tá uma bosta essa ilustração, eu podia ter feito melhor, cara, que vergonha, a galera tá olhando esse negócio, que tá feio pra caralho, e, meu, e às vezes o clímax, esconder, né, pôr com a camiseta em cima, assim, não, não, eu tô jogando no fundo, puta que pariu, cara, que caralho, eu devia ter feito de um jeito diferente, não ficou legal essa composição, do jeito que imprimiu, a caixa não tá bacana, sabe, então, o clímax, às vezes, é diferente, o clímax, às vezes, é, sei lá, você tá numa, terça-feira à noite, você tá fazendo uma ilustração, e, de repente, você entra no, no, naquela, naquela zona de, de concentração, em que tudo sai certo, só que você fala, porra, da primeira vez que você fez o, 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 o cabelo, saiu tudo perfeito, assim, né, é, aquele, aquele cinco segundos de, 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 pura concentração, que o negócio sai fantástico, da primeira vez, tudo isso, você fala, caramba, eu, 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 eu aprendi alguma coisa, nesses, nesses anos todos, então, às vezes, esse é o clímax, ninguém sabe dessas histórias, ninguém imagina essa história, mas aí, você vai pra casa, você tá super bem, com, com, com aquilo que você fez, você, você senta, troca uma ideia com, com a pessoa que você ama, e, às vezes, aquilo que é o clímax, entendeu, de você poder tá fazendo, uma coisa que é super bacana, e que poucas pessoas têm a oportunidade de fazer, então, eu acho que, é, o, 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 o clímax, né, que, de, da vida real, é isso, assim, você, sei lá, chegar em casa, tá satisfeito com o que você fez, e tá feliz, e fez um trabalho legal, às vezes dá tudo certo no dia, saca, tipo, você mostra o projeto, é aprovado da primeira vez, não sei quem gostou, ou, sei lá, o, o projeto já lançou, há seis meses, porque também, quando você vai lançar alguma coisa, tem aquela ansiedade, né, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão, vão curtir, aí, sei lá, o projeto tem um milhão de likes, e tá todo mundo elogiando, mas, sei lá, ninguém, de fato, entendeu aquilo que você queria fazer, e depois, sei lá, seis anos, depois, que você lançou, vem um fã, e fala pra você, pô, aquela carta que você fez, o Magic, ela, eu entendi o que você tava fazendo, aquele negócio, você fez aquilo, porque você quis, falar uma mensagem, e tal, você fala, ah, caralho, isso é legal demais, entendeu? Alguém entendeu, então, isso é o clímax, assim, entendeu? Isso, isso pra mim, assim, são esses pequenos momentos da vida real, assim, são momentos que são verdade, assim, então, é. É aquele momento que você abre a geladeira, abre o pote de sorvete, e não é feijão, né? E não é feijão, entendeu? Pô, você fala, caralho, não é feijão, quem que botou esse sorvete aqui? Entendeu? Cadê o feijão? Ou achar, uma nota de 50 no bolso da causa, assim, caralho, nossa, aí, deu o dia, cara, qual que é o nome daquela música do Ice Cube, Marco? Today was a good day, né? It was a good day. It was a good day. É isso aí, né? Que legal. E se você for pensar no clímax de uma vida de um senhor de idade, de repente, acordar sem dor nas costas, sabe? Sem dor no seado, sabe? É, sabe, nossa, eu não mijei na cama hoje, que ótimo. É uma coisa que eu sempre penso, cara, a gente só lembra da sensação de ter um, sei lá, o dedinho do pé saudável quando a gente bate o dedinho, cara. Com certeza. Ele tava bem até agora, né? Tinha esquecido ele. Com certeza. A gente não percebe que agora mesmo a gente tá com o nosso dedinho do pé saudável, a gente não tá sentindo dor nele, e a gente devia agradecer isso, cara, sabe? Não, essa é a minha filosofia de vida. Muito verdade, cara, muito verdade. Eu acho que o fato de você acordar, entendeu? E tá tudo funcionando no seu corpo, entendeu? Você, porra, acordei bem, tô saudável, tá bacana, tô sentindo bem, tenho a chance de levantar da cama, né? Porra, ter um teto. E isso, assim, pode parecer um exagero, mas nada é garantido. Isso é incrível, assim, nada na nossa vida é garantido, nada na nossa vida é uma constante, extremamente volátil, tudo é muito volátil. Então, quando você também entende isso, você aprende a agradecer e curtir o presente, saca de porra. Hoje deu tudo certo, tá tudo bem, entendeu? Tinha comida pra comer, tinha um teto pra morar, e acima de tudo isso, acima de tudo isso, acima de você ter a chance de não precisar de nada, eu vou lá e fico desenhando o dia inteiro um monte de orc e espada e nego lutando, soltando magia e eles me pagam pra isso, então... Então, não tem muito do que pedir, assim, entendeu? é... Que dividão, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí